Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa Lencar, sejam todos bem-vindos. Esse canal tem muita resenha e muita demonstração de produto. Olha o que eu acabei de comprar e vim compartilhar com você. É dessa marca aqui, Hiper Festa, tá bom? O jeitinho que eu tô mostrando pra vocês é o jeito que vem embalado, tá? Caso você compre, vem dessa forma aqui, ó. Não veio nada, só veio um saquinho plástico, tá? Não veio saco bolha, nada do tipo. Vem só um saquinho mesmo protegendo aqui o vidro, tá bom? Eu vou tirar pra vocês, ó. Por que eu comprei essa, gente? Eu já tinha uma, né? Já tenho uma, mas eu comprei essa. Por quê? A que eu comprei no Mercado Livre também, ela veio com rolamento muito ruim. Ela foi R$89,00 quando eu comprei, tá? No Mercado Livre, mas não foi boa, gente. Essas daqui, no Mercado Livre, tá de R$199,00 e tava com uma promoção de R$130,00. Por isso que eu aproveitei, comprei e vim trazer aqui pra mostrar pra vocês, ó. Deixa eu virar aqui, tá? Vem até com o logo deles aqui, ó. Hiper Festas, é um rosa bem forte aqui embaixo, certo? E aqui, ó, é inox. E o vidro dela, ó, é bem temperado, tá bom? A minha tem 30 centímetros, certo? E olha como o rolamento dela é bom, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Paguei R$130,00. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, caso vocês tenham interesse, tá bom? Não é publi, mas eu achei bacana compartilhar, porque tem umas, como eu disse, comprei com rolamento ruim. Então, na hora que você vai trabalhar, não gira nada, tá? E ainda tem barulho. Como vocês podem ver, essa não tem barulho nenhum. É bem silenciosa, ó. Tá vendo? Dá pra trabalhar super com ela. Olha aqui embaixo, como ela é. Eu vou virar aqui, ó, pra tá mostrando pra vocês. É meio molinho, ó. Tá? É uma borracha, tá bom, ó? É uma borracha. Eles colocaram pra dar aderência, né? Vou tá virando aqui, ó. Mas eu gostei bastante do rolamento dela, gente, ó. Bem bacana. Pessoal, na hora de comprar, certifique-se que essa boleira aqui, ela é rolamento duplo, tá bom? Porque, ó, desliza super, super bem. Tá certo? Então, foi esse o vídeo. Quis compartilhar com vocês, mostrando, tá bom? Vou deixar o link aqui pra vocês, tá bom? Se caso vocês se interessarem, ó, o vidro dela é bem grosso, tá vendo, né? Aqueles vidros fininhos não, tá bom? Então, é isso, gente. Essa tem 30 centímetros, rolamento duplo, 130 reais. Aí, eu aproveitei, tá? Que eu tava precisando também. Comprei essas espátulas aqui. Vou mostrar pra vocês, caso vocês também estejam precisando de espátulas, tá bom? Comprei essas daqui, ó, de 20 centímetros, de acrílico, tá bom? Foi 22 reais. Tinha bastante com 15 centímetros, mas eu quis pegar de 20 centímetros, que me atende super bem. Olha só, gente. Vou deixar o link também pra vocês, caso vocês queiram comprar espátulas, tá bom? Olha aí, o fabricante. E aí, vocês dão uma olhadinha, pesquise bem, tá bom, gente? Pesquise, porque a outra que eu comprei, a outra bailarina que eu comprei, ela veio muito ruim. Ela não rodava bem na hora de preparar o bolo, né? Então, eu fui em busca de uma outra. E agora, encontrei essa daqui, que tô amando essa bailarina, certo, gente? Essa marca aqui, Hiper Festas, tá bom? E esse foi o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, aqui tem muita demonstração de produto, hein, gente? Não saia sem se inscrever, porque você pode estar voltando, porque aqui tem cafeteira, micro-ondas, geladeira, tem resenha de tudo e demonstração de produto também. Um super beijo, tchau! Tchau!